Achei de agasta Não sei de agasta Achei de agasta Então vem os moleque no Poço da Europa Achei de agasta E é por isso que dá merda. É por isso. E eu não tô errado, cara. Não precisa, cara. Que é um bagulho da hora. O cara do up tem um carro forte, mano. Carro forte. Aprocou-se é um up. Mas poderia ter batido, alguém ter atravessado. É perigoso, mano. Eu não quero ser chato, tá ligado? Mas se acontece alguma coisa aqui, acaba com o rolê de todo mundo. Por causa de um, acaba com o rolê de todo mundo. E eu... Sabe por quê? Eu sou gostoso. Porque ele é cego, mano. Porque ele assina meu close friends no Instagram, cara. R$9,90 por mês, só. Sabe o que merecia essa parte? Sabe aquele meme, a nova 3 do TikTok? De colocar aquele macaquinho com fone de ouvido? É um macaquinho com fone de ouvido, assim, como se fosse ouvido. Aí tem um vídeo de um carro mostrando ronco. É o caso desse V8 maravilhoso. É um chimpanzé, cara. Não, chimpanzé não. Enfim. É um bicho. Caralho! Aí é vida, hein? Nossa. Imagina o Sabelinho. Aí é vida, mano. Sabelinho com paredão e ainda sem turbona, velho. Isso é louco. Caralho! E aí, qual que você prefere? O VTI ou o CRX? VTI. VTI? Eu vou no CRX porque é mais exclusivo. Mas assim, o VTI é assim com uma cor... Chamativa. Se você tivesse um, que cor seria? Pariu, que nem do Diva aí. Nossa, laranjão? Ia ficar doido. Caralho! Você viu o VT... VT, né, tio? Ah! Tempando! Ah! Não! Não! Não parece que o carro não se pula. Esse é rondeiro, até de turbo é rondeiro. É nada que a Monalisa ligou. Eu vou ligar pra ele, daí o seu mano. É nada que a Monalisa ligou. 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 Mano, tem gente que pede pra dar merda. É, mano. Igual o cara da Montana? Eu sou a cara do perigo. É, eu comi sucrilhos de manhã. Nescau cereal, sou radical. Pode filmar que eu vou até esquecer, né? Meu Deus do céu, mano. E aí? Tudo bem? Então sai. Eu falei, deixa eu ir dirigindo por segurança. Parabéns, SHB20 na linha. Ele não quis testar o Drift Mode, não deixou ele ir dirigindo. Eu não quis testar o Drift Mode. Opa, opa, opa Pegou É, deu merda Ó o cara fugiu Já se foi o disco voador Opa, opa, opa Ó Tá,owners Aplausos 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 Tchau! 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 Tchau!